Olá pessoal, tudo bem com vocês? Passando aqui para avisar sobre a nossa próxima live que vai ocorrer no dia 9 de agosto de 2022 aqui no canal Diário Pentecostal Historiando às 21 horas. Nós vamos conversar sobre a Assembleia de Deus no estado de Alagoas e quem melhor, né, para falar com a gente sobre esse assunto, para ter um papo com a gente, do que um escritor de um livro sobre a história da Assembleia de Deus de Alagoas, o pastor José Laelson, é isso mesmo, ele estará conosco. Só para vocês terem uma ideia, o pastor José Laelson da Silva, ele é bacharel em Direito e Teologia, licenciado em Educação Cristã, professor de Teologia, secretário da Igreja Assembleia de Deus no estado de Alagoas, escritor e conferencista e atualmente ele está pastoreando na cidade de União dos Palmares na Alagoas, você não vai perder, né. Gente, vocês sabem que eu gosto muito da história da Assembleia de Deus e de conhecer como que se deu, como que fundou a Assembleia de Deus em cada estado brasileiro, acredito que você também goste, né. Não vai perder, né. Próxima terça-feira, então, dia 9 de agosto, a live com o pastor José Laelson aqui no canal Diário Pentecostal. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13 e 8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.